Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Arca e galera bem-vindos a mais um vídeo de Victoria 3 aqui no canal do Arca Mais pra eu ter vocês comigo e galera, infelizmente eu perdi o áudio de várias das minhas gravações aqui Então por isso que eu estou fazendo essa regravação da gravação em cima da gravação que eu já tinha gravado mas ficou sem áudio Sacou? É isso Galera, nesse episódio aqui, o que eu tinha aprontado, tá? Eu decidi que seria hora da gente tirar o poderio ali do Reino Unido Por isso eu decidi que nós deveríamos declarar guerra nele pra libertar o Raj Britânico Que era basicamente o que eu queria fazer E foi isso que nós fizemos Não tava tão simples assim, tá? Tirar essas coisas, eu pensei que até ia ser mais fácil Mas o fato dos Estados Unidos terem entrado do meu lado, isso me ajudou bastante, tudo bem? Porque ele cuidou de alguns frontos ali que eu não precisei cuidar Isso significa que o Reino Unido tinha que dividir mais o exército dele e tudo mais Então fez muito sentido pra gente Essa parte aqui, que eu tô mostrando agora, que é justamente quando o Reino Unido Tá, as bordas ali que ele tem com o Brasil Aquilo ali foi um pouco complicado também Mas até que a gente conseguiu fazer um bom gerenciamento naquela situação Por quê? Mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês Nós vamos conseguir colocar alguns barcos lá, tudo bem? Pra lidar com aquilo lá Bom, eu vi o Reino Unido se mobilizando Então eu resolvi mobilizar também Porque senão teríamos problemas em questão de poder A minha expectativa era que o Reino Unido desistisse da guerra Assim como a França desistiu no episódio anterior, né? Contudo, pessoal, não foi bem o que aconteceu Se você não vai mais pra frente Nesse meio tempo ainda, uma colônia lá da Dinamarca resolveu se rebelar Simplesmente porque sim, né? Porque faz sentido Eu dei uma bela olhada ali nos generais que a gente tinha Nas situações que a gente tinha Salvo engano, eu até rolei alguns generais diferentes Agora só não me lembro se foi nesse episódio ou no episódio anterior, pessoal Talvez depois eu mostre aí como é que as coisas vão acontecendo, né? O fato é que essa guerra contra o Reino Unido Significava diminuir muito o poderio militar O poderio... O poderio... O poder dele no geral Como Great Power E eu decidi também, galera Que não era o suficiente somente tirar o rádio britânico dele Só porque não colocar o Canadá também como puppet, certo? O grande problema de colocar o Canadá como puppet Era a quantidade de infâmia que eu ia pegar Ia pegar muito infâmia Ia ficar muito no limite Vocês podem ver ali O Canadá tá dando 44,6 pontos de infâmia Eu já tinha 30 e alguma coisa 36, alguma coisa assim Era muita coisa Era arriscado fazer isso A gente já tinha que lembrar que A Prússia já tava meio puta comigo, né? Já meio que não curtia o que eu vinha fazendo Essas declarações de guerra e tudo mais Ela ainda não tinha desfeito a aliança, né? Mas era uma coisa a se considerar Eu considerei, considerei, considerei E no final do dia Eu vou decidir colocar o Canadá Como parte da guerra Achei que fazia sentido O Canadá, ele tinha um PIB muito interessante Pra gente adicionar ele, tá bom, galera? Aqui vocês podem ver que eu estou movendo os generais Pra devidas frontos agora, né? Eu vi que de fato ia estourar a guerra Não ia ter jeito Então a gente começou a fazer essa brincadeira Tudo bem? Vocês vão ver aí A guerra estoura Eu tô dando uma olhada aqui nos itens que a gente tem No que a gente precisa mexer no mercado e tudo mais Nós estamos muito bem de equipamento militar A gente consegue sustentar um exército bem maior Do que eu tenho nesse momento O que é muito bom, né? Mas é incrível aqui, galera Que a gente não conseguiu segurar esse exército do Reino Unido Mesmo tendo em alguns momentos ali Vantagem numérica Ele de fato tava A gente não conseguiu avançar no ponto dele E a gente tava com dificuldades pra segurar ali Isso aí poderia ser um enorme problema Dado que isso aí iria começar a causar Um grande Eu ia começar a perder muita Eu ia ganhar muita exaustão de guerra, né? Essa é a grande verdade Então eu comecei a ajustar os nossos frontos aqui Pra justamente ganhar essa parte do raid Aqui e não ter que lutar mais nesse pedaço E incrivelmente, pessoal Dainan, tá? Ele tem feito um trabalho excepcional Nesse lado aqui Porque Dainan, ele ganhou ali De Dai Viet Sozinho, né? O Vietnã nele ganhou sozinho Ali eu programei uma invasão naval Com o melhor cara que eu podia E com o devido suporte naval necessário Eu decidi também Eu decidi não Eu comecei a vislumbrar, hein? Que seria problema se eu não fizesse mais Frotilhas navais também Eu já tava fazendo desde o episódio anterior Eu sei que vocês não assistiram Enfim, eu sei vós Mas o fato é que eu já tava fazendo desde o anterior Porque eu já estava planejando em algum momento Declarar guerra em UK Justamente pra enfraquecer Ok Dito isso Vocês viram a invasão naval, né? Vocês viram ali que esse front aqui Ele tá começando a ser derrubado Nós começamos a conseguir avançar um pouco E tava complicado segurar ele, tá, galera? Eu tive que colocar bastante exército ali Pra dar uma segurada Porque tava bem difícil Mas o fato é A partir do momento que eu coloquei os navios ali Pra atacar os comboios ingleses ali Eles começaram a ficar sem supply Eu acho, pelo menos E daí a gente começou a atacar Olha só o espanco que a gente deu o naval No Reino Unido Porque nossos navios são muito mais evoluídos Tecnologicamente, né? Do que o Reino Unido E daí, pessoal Isso aí foi a salvação Quando eu entrei no Reino Unido Não tinha ninguém lá, galera Não tinha ninguém Tipo, eu bati na porta lá Não tinha ninguém na ilha, né? Pareceu o Hearts of Iron Me senti jogando o Hearts of Iron aí nesse momento, ó Literalmente a gente só invadindo tudo ali O Reino Unido falando Ai, meu Deus Desculpa Toma Ai, meu Deus Ah, outra coisa que eu não sei se vocês repararam Eu estou com 1.31k de pontos diplomáticos nesse momento Ah, e esse 1.31k Ele está aí justamente pelo motivo De que a Prússia Ela cancela a aliança comigo Eu vou notar isso só mais pra frente, tá? Mas o fato de eu ter colocado o Canadá Como um objetivo de guerra também Fez a Prússia sair da aliança E isso é bem ruim Pra ser muito sincero, tá? A aliança Brasil-Prússia-Estados Unidos Era muito, muito, muito poderosa E eu sinceramente agora Acho que a gente não vai conseguir colocar a Prússia Na nossa aliança tão cedo Talvez até mesmo o fim do jogo A gente ainda não tenha colocado Então, mais do que nunca A gente tem que forcar em exército E construir uma base de exército ali bem sólida O Reino Unido ele capitula O Rage, o Canadá vem pra mim, né? E... E é isso, né? A gente está indo maravilhoso, né? Uma coisa que eu não notei Eu vou notar só pra frente É que apesar do Reino Unido ter capitulado Faltava capitular o Rage Britânico, galera Eu não tinha reparado nisso, tá? Não tinha visto isso Tanto que eu estou olhando outras coisas já Vendo diplomacia, vendo outras coisas Não me dei conta Que apesar do Reino Unido ter capitulado Ainda tinha a parte do Rage Britânico O fato é O Reino Unido ele caiu pra terceiro lugar Ele está bem abaixo O PIB dele não despencou Quanto eu esperava que despencava, tá? Porque nós pegamos os dois principais puppets deles E mesmo assim, né? A gente já derrubou muito o poderoso desses caras Agora eu me dei conta Que eu estava em guerra contra o Rage Britânico ainda E eu resolvi deixar pro próximo episódio Bom, galera Espero que vocês tenham gostado, tá? Enfim Ficamos sem voz Mas é a vida, acontece E... E é isso Espero que tenham gostado Aquele abraço do Aka O próximo episódio vai ser desse jeito também E... Te vejo em breve Tchau, tchau Tchau, tchau